...de Mineiros, o América vai levando a melhor. Vem o ABC com o Erivelton, cruzamento na área, Matheus! GOOOOOOOL do ABC! Para a explosão do torcedor alvinegro! Está vivo no lance a equipe do ABC, veio o Berguinho na esquerda, fez o cruzamento, Matheus! GOOOOOOOL do ABC! Matheus, camisa 19! Autorizado, partiu para a bola, Matheus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do ABC! Matheus cobrando o pênalti! Igor, deu uma pedalada, fez o passe, olha o Matheus, tirou, bateu, golaço! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL do ABC! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!!! Tocando a bola para o Areci, não dominou! Meteu boa a bola, pintou o ABC Olha o Matheus, olha o gol Gol Do ABC E foi do Matheus O Chiclete matou mal essa bola Mas mete essa bola comprida, boa bola Domina pra esquerda, Jorge Eduardo Fez o levantamento, pintou o terceiro Gol O Matheus de novo Olha lá O Matheus bateu, olha o gol Gol O ABC de novo E o artilheiro Matheus, que é isso Você curtindo com a gente Todas as emoções Do torneio mais importante do primeiro semestre do futebol brasileiro Erivelton Gol Do ABC Erivelton tocou, Matheus empurrou pra rede Vai Matheus, vai zerar Olha a saída errada do Rafael A chance é boa Matheus Gol Do ABC Ele de novo Olha o Igor Leite Boa bola, já girou o Matheus Tem espaço Gol 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 É do ABC É do garoto de ouro É do artilheiro do time Na primeira e única chance que ele teve no primeiro tempo Estão no mesmo grupo na Copa do Nordeste Estão no mesmo grupo na Copa do Nordeste Vão se enfrentar na Copa do Brasil Olha agora o contra-ataque Olha a chance de fazer o segundo Bola pro artilheiro Bola pro Matheus Matheus Gol É do ABC Dele de novo Matheus 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 Matheus